Eu fui demitido da Globo, pode contar a história? Pode, caralho! Eu fui demitido da Globo porque eu fiz um vídeo pelado cagando. Mas assim, moleque, mais um tipo, era um bagulho que eu tava pelado, mas não tinha nada demais. Tava rolando o desafio do papel higiênico, que os jogadores sozinhos baixadinha e tal. Falei, moleque, tamo numa pandemia, falta de papel higiênico, vou fazer um bagulho pra conscientizar. Tomei! Mas você não acha que talvez foi só a gota d'água? Foi a gota d'água, óbvio. Você tava só esperando alguma coisa? Era um fiozinho ali, era aquele pinguinho no copo pra transbordar. Os caras se pegaram nisso, porque teve a guerra de álcool gel antes, fui viajar escondido pra Argentina. O que você foi fazendo na Argentina? Era um evento do FIFA. Vou falar, o melhor amor da minha vida foi nessa... O zero me arrependo. Foi muito pica. Gabriel Augusto. Não, não foi. Tá. Mas é muito bom também. Mas assim... Mas foi muito bom, pô. Essa história é boa, pô. Não, calma, calma, calma. Calma aí, tem muita história pra você contar aqui. Pera aí, caralho. Aí... Eu me perco. Você fez muita merda na Globo. Muita. Mas, moleque, que é o seguinte, eu entrei lá, tipo... Eu entrei na Globo, eu tinha, acho que... 21 anos. Tava no terceiro ano da faculdade. E aí, tipo, eu não tava lá nem há um ano, eu comecei a apresentar o programa do Sport TV. Moleque, o Sport TV é o principal canal esportivo na TV fechada. Eu, tipo, tinha 22 anos. Eu fui apresentador mais novo da história do Sport TV. Eu falei, porra, eu quero ser diferente aqui. Moleque, maturão. Comecei a causar. Comecei a causar pra caralho. Tipo, aloprava. Teve um dia lá que o Lula foi preso. Aí eu comecei o programa assim. Falei, ó... Hoje... O Lula tinha... É, é isso. Você meteu esse louco. Aí eu comecei o programa assim. Hoje é a condição dos maiores absurdos da história democrática do Brasil. Um herói. Um ídolo do povo. Ai, esqueci a palavra. Foi tirado de sua função. Como que isso pode acontecer? Moleque, no meu ponto. Meu chefe gritando. Caralho! Para! Não vai falar do Lula. Mas não ia falar do Lula. Eu falei... O cara, ele colocou o casinho no banco do Corinthians. Moleque. O bagulho ficou uma loucura. Isso foi foda. Porque todo mundo esperava que ia falar do Lula. E aí eu falei do casinho no Corinthians. Aí meu chefe, ah, vai tomar no cu. Viado. O ponto era insuportável. Era uma gritaria do cacete. Que tudo que eu falava, o cara... Ah, porque você tá fazendo isso, tá fazendo aquilo lá. Era doideira, pô. A Globo era doideira. Eu falo vários assuntos e esqueço. Calma. O que eu tava falando? Você tava falando da sua demissão e da fazenda. Da minha demissão. Aí, fui demitido, fiz o vídeo e tal. Fui demitido. Inclusive eu soube... Isso eu nunca falei antes. Porque eu tinha esquecido. Moleque, eu fiquei sabendo da minha demissão pelo repórter do UOL. Eu tava na minha casa de noite. O que aconteceu? Eu fiz lá o vídeo. Eu pelado, né? Só com o jogo banho em cima do moleque Jamal. Aí eu falei... Aí meu chefe me ligou. Depois de três horas. Ele falou, ó... Você... Reuniou amanhã. Eu tava de férias. Tava de férias. Não podia ser demitido. Conhece a L&T, né, paizinho? Tá louco? Tem uma cultura. E aí, sério, caralho? Tá maluco? E aí... Calma aí. Falta um gelinho, eu acho. Ele bota pra queimar pra mim. Vai, quero ficar louco com essa porra aqui. Tá mal feliz de estar aqui. Aí, ele me ligou. Falou, ó... Reuniou amanhã. De férias. Falei, porra, ele não pode me mandar embora. Aí, eu... Aí, beleza. Cheguei na minha casa. Eu tava em outra cidade. Voltei pro Rio. Aí o repórter do UOL me liga. Gabriel Vacre me liga. Falou, ó... Fiquei sabendo que você vai ser demitido. Eu falei, o quê? Moleque, eu descobri que eu fui demitido da Globo pelo repórter do UOL. Os caras, tipo... Trabalhei lá cinco anos. Os caras, tipo... Cagaram. O cara me ligou falando isso. Os caras deram a letra pro maluco antes. Peguei, liguei pro meu chefe, Afonso. Gente boa. Falei, Afonso, vocês vão me demitir? E eu fiquei sabendo pelo repórter do UOL. Aí, ele falou, ó... Reuniou amanhã. Tá. Eu falei, porra, vou cair. É isso mesmo. Aí, cheguei lá. O papel na mesa ali, demissão. Chorei pra caralho. Chorei pra caralho. Liguei pro meu pai. Aí, meu pai, ao invés de me apoiar. Falou, é, filho, você só faz merda mesmo. Falei, caralho, pai. Olha o momento da minha vida que eu tô. Aí, você mete essa pra mim. Aí, eu fiquei muito chateado. Aí, foi foda. Mas, moleque, eu ter sido demitido da Globo foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Porque, aí, veio a Fazenda, fiz a campanha lá. A Record me chamou pra participar. Porra, aí, veio o bagulho do Rezende, que foi um bagulho muito da hora na minha vida também. Moleque, então, o canal do YouTube é muito bom. Que é isso, padrinho? Você não vai pôr gelo no vinho, não. Não, eu já pôs. Bota-se no canal. Eu gosto assim. Moleque, é muito bom. Você ser independente é muito bom. Igual vocês são aqui, porra. A gente é totalmente... Lógico, eu sou o cara que eu boto gelo no vinho e foda-se. Foda-se. Vocês fazem o que vocês quiserem aqui, vocês fazem. Isso é muito bom. Você não tem a marra com ninguém, sabe? Você não tem rabo preso com ninguém. Caralho, vocês só fazem. Isso é uma delícia, porra. Mas, às vezes, você não se arrepende, não, mano. De ser muito você, principalmente na Globo. Você já sabia que você entrando lá, você ia ter uns... Tem que ser podado. Moleque, sim. Mas, assim, o que me alavancou muito lá foi o que me derrubou. Eu sei desse jeito. Viado, fala um bagulho pra você. Se num dia eu tiver que ser outra pessoa do que eu não sou pra agradar os outros, eu prefiro não ser mais nada. Pra que que eu vou mentir pra mim? Eu vou viver uma vida que eu não quero, vou me enganar, pra, tipo, ter alguma coisinha ali, entendeu? Óbvio. Você vai podando ao longo da vida. Porque você não pode ser um puta de um doente que vai fazer o que você quiser e achar que não vai ter consequência nenhuma. Você tem que fazer as tuas coisas do teu jeito. Entendeu? Lá dentro, assim, eu fui me podando, 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 chegou uma hora, moleque, que a árvore tava só na raiz. Eu falei, Fih, é a última machadada. Então dá. Então dá pra eu ir embora logo, pra eu viver minha vida, porra. Igual casamento, paizinho. É foda, você sabe que você é casado, porra. Fui já. Você não tá solteiro? Eu dei a última machadada. Você tá solteiro, Mítico? Tô solteiro. Você não? Não, graças a Deus. Você tá namorando há quanto tempo? Três anos. Caralho, moleque, que da hora. Bonitinho. Você é solteiro, né? Tô solteiro. Até a Gabriela Augusto chegar. Até ela dar a última machadada. No meio do paizinho, filho. No meio do paizinho. Então, mas eu morro de medo disso. Por exemplo, eu mudei bastante, eu me controlo bastante, mas eu tenho medo de, tipo, pode pra ficar tão, sei lá, chegar no mainstream, e a gente tem que ficar meio coxinha, talico. Ó, isso aí não fala não. Não faz isso. Mas aí você vai matar o programa. Se o pode virar coxinha, acabou. Porque aqui é o raiz, porra. Eu acho que é uma das últimas coisas bem doidas, assim, da internet que tá rolando, assim, é o pode pá. Sim. Porque, tipo, eu acho que todo mundo tá se privando de muita coisa por medo, né, do cancelamento, por medo dessa coisa. Então a gente ainda... Mas óbvio que dá medo, Mítico. Óbvio que dá medo. Abri teu Instagram. Pô, caso de São Paulo agora, São Paulo e 4 de julho. Eu tava lá no ônibus dos caras, aí o 4 de julho do Piauí, que tomou... 9 a 1. 9 a 1 de São Paulo, é de uma cidade chamada Piripiri. Lá no interiorzaço do Piauí. Caralho! Já foi pra Piripiri? Não, que eu lembrei da Gretchen. Exatamente! Aí eu entrei no ônibus e falei, pô, a música que vai embalar umas classificações. Piripiri, Piripiri, au! Entendeu? Aí o torcedor de São Paulo, esse vídeo vazou, os caras ficaram puto. Pensou que você tava zoando. Zoando, falei, gente, tá maluco. O que o Zé Neto fez com São Paulo foi muito pior, ninguém falou nada. Completamente homofóbico. Não, falaram, falaram. Ah, para. Mas tá louco, eu vi um monte. Mítico, ser cancelado é horrível. Você tem a sensação que as pessoas não gostam de você, é terrível. Você já foi cancelado? Nunca fui cancelado. Tipo, na Fazenda. Foi um bagulho por esse amigo do Biel, assim, rolou uma paradinha, mas nunca fui realmente cancelado. Tá. Dá muito medo. Porque, moleque, fere o que você é. Tipo, você fica preocupado de sair na rua, tipo, caraca, será que as pessoas gostam de mim? Será que as pessoas não gostam de mim? Quando eu saí da Fazenda, eu tava ficando com uma menina. Aí, tipo, saí da Fazenda e tal, a gente foi dar um rolê na Augusta. Na Paulista e tal. Aí ela viu, meu, uma galera chegando em mim, tirando foto, caraca, gosto de você, não sei o quê. E ela se baseava muito no Twitter pra poder dar as opiniões dela, assim. Inclusive sobre mim. E aí, ela falou, nossa, no Twitter você é odiado. Mas na rua as pessoas te amam. Eu falei, quase falei o nome dela. Eu falei, menina, mas é isso, tipo, existe a diferença. Óbvio que na rua, quando a pessoa vê uma pessoa famosa, mesmo ela não gostando, é uma coisa diferente, porque você não vê uma pessoa famosa todo dia. Não que seja famoso, sou sub, 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 celebridade. Entendeu? Mas assim, as pessoas, elas têm essa coisa, assim, pela pessoa famosa de ver, tirar foto e tal. É um bagulho de glamour. Se você não gosta, é difícil você ver uma pessoa que você não gosta na rua e você ir lá e xingar ela. Ah, não gosto de você. Ninguém faz isso, pô. Ninguém faz isso, porque ela morre, ela apanha na rua. Na internet todo mundo faz isso. Na internet é muito fácil você chegar e falar, pô, você é um bosta, um filha da puta, entendeu? Você não presta. Então, eu já ouvi falar sua mãe tem que morrer, seu pai tem que morrer, tá maluco. Ó até onde vai. Até onde vai uma pessoa, pô, se achar o direito de falar isso da vida dos outros. Porque, porra, é muito fácil eu pegar e mandar uma direct pra você e aí, você é mó cuzão. Você tem que morrer, você é um escroto. Porra, é verdade, mas... Mentira. Tá maluco.